Pode ter? Posso ter? Aquilo que decorre da pandemia e agora que decorre também da abertura, da reabertura das atividades na cidade, demonstram que os cidadãos têm hoje grandes preocupações relativamente àquilo que é a utilização do espaço público. Nós fizemos uma experiência, como sabem, nas últimas semanas, nomeadamente nas avenidas atlânticas, e quisemos, se assim podemos dizer, testar as águas e perceber qual era a forma como os cidadãos do Porto se iam comportar perante um plano que estávamos a estruturar, mas que queríamos naturalmente testar. E aquele foi um bom teste. Por outro lado, sabem que nós temos vindo a trabalhar nos modos suaves e temos um conjunto de medidas já implementadas, nomeadamente temos umas escadas já prontas. Temos vindo a assumir também a gestão de coisas como o funicular. E, portanto, aquilo que nós vos vamos apresentar hoje é, se quiserem, o primeiro passo de uma estratégia de recuperação e de retoma do espaço público, que, pelo menos nos últimos 30 ou 40 anos, foi tomado pelo transporte individual motorizado. E, de alguma maneira, percebemos até durante os últimos anos que, mais e mais, há mais população que pretende ter uma relação diferente com a cidade. Pretende ter uma relação diferente com ruas que, no passado, tinham uma utilização multiusos e que, subitamente, se tinham transformado apenas em corredores de mobilidade. Foi a pensar nisso, também na retoma do comércio tradicional, que é muito importante e que já vamos abordar aqui, que, em conjunto, e trabalhamos bastante nestas últimas semanas, gizamos um plano. Isto não vai ficar por aqui, nós temos mais ideias, mas isto tem que ser uma reaproximação progressiva entre o cidadão e um espaço que é de todos, mas que, de facto, veio a ser ocupado nas últimas décadas de uma forma diferente daquela que, hoje, nós pretendemos. Foi determinada uma metodologia para a escolha destas zonas, umas que têm uma pressão de consumo, uma pressão do comércio local elevado, que justificam medidas de exceção e de apropriação do espaço público. Uma outra ordem de grandeza para estes espaços públicos dizem respeito a espaços de distensão, espaços vitais da comunidade, espaços com um cariz mais lúdico. E, finalmente, uma coisa que nós gostaríamos de, progressivamente, ver implantado no território da cidade é que estas áreas pedonais, estas áreas resgatadas para o peão, se espalhassem um pouco por toda a cidade e não se concentrassem no centro da cidade, apesar de que, nesta primeira fase do projeto, de facto, o nosso foco é a baixa e o centro histórico. No que diz respeito a estas áreas pedonais temporárias, elas foram divididas em três zonas operativas, correspondem, nesta primeira fase, a 14 arruamentos, e, a partir de 19 de junho, desde as 8 da manhã dos sábados até às 8 da noite, ou até às 20 horas de domingos, estas ruas serão condicionadas ao trânsito de veículos motorizados. Numa primeira zona, nós estamos a falar da zona da Movida, da zona de Sudofeita, da zona da Rua do Almada e de Passos Manuel, numa segunda área é centrada na zona das Virtudes, e uma terceira área na zona dos Caldeireiros e Rodrigues de Freitas. A estratégia é incremental e tática, portanto, isto baseia-se muito no conceito do urbanismo tático, a primeira coisa a fazer é acondicionar o trânsito de automóvel, mas depois, progressivamente, vamos desenhar um conjunto de estratégias de apropriação do espaço público, dignadamente com um mobiliário urbano temporário e amovível, que permita que estas ruas ganhem um caráter que hoje não têm, porque estão totalmente subordinadas, ou em grande medida subordinadas, ao trânsito de automóvel. Simultaneamente, enfim, isto é uma ideia, isto é um conceito que agora vai ser desenvolvido, pretende-se que, à medida que estas operações de apropriação do espaço público, mesmo que temporárias, se venham a consolidar, até na vivência da cidade, que estas áreas estejam marcadas com pinturas de pavimento, com um grafismo que as identifique como zonas especiais da malha urbana. A intervenção no espaço público, obviamente, tem também este sentido tático que se falou e que pode ter o envolvimento, pode e deve ter, e é isso que estamos a trabalhar, o envolvimento do lado também da componente ambiental, ou seja, dos próprios equipamentos do espaço público, poderem vir trazer árvores a ruas que não tinham árvores. E, portanto, nós podemos acordar a um sábado e vir passear a uma destas ruas e encontrar árvores por esse caminho, ou encontrar, por exemplo, outro equipamento que os próprios comerciantes coloquem nestes espaços que foram ali bem esclarecidos e delimitados. Portanto, em termos da mobilidade suave, é efetivamente aqui da rede de ciclovias é este salto no tempo, ou este arranque urgente e significativo de uma rede que já estava a ser pensada, mas que iremos implementar com grande rapidez até ao fim do ano, no sentido de termos aqui mais 35 quilómetros de ciclovia, o que significa que no final do ano a cidade do Porto terá cerca de 54 quilómetros de rede ciclável ou percursos cicláveis, ciclovias ou percursos cicláveis. A cidade atingiu a maturidade suficiente e os números dos últimos dias assim aconselham a que sejamos prudentes, temos que ter o grande cuidado de não nos excedermos no desconfinamento, sob perigo de depois podermos ter que voltar atrás, mas admitindo que as coisas se mantêm assim, nós vamos avançar para uma estratégia diferente com faseada relativamente a feiras e mercados já não alimentares. Aquilo que não haverá são as grandes feiras e os grandes mercados, neste momento não temos condições de segurança para isso, mas eles irão abrir a partir do dia 15, dia 19, peço desculpa, do dia 19. São, de facto, uma atividade importante, os comerciantes e os agentes económicos que desempenham essas tarefas apresentaram-nos um plano muito bem feito, muito bem elaborado sobre medidas de contenção, medidas de segurança e nós consideramos que neste momento há condições, de facto, para acelerarmos a sua reabertura. Obrigado.